Olá, pessoal. Está começando mais uma edição do programa Fala, Deputado. E eu estou aqui no primeiro andar do prédio da Assembleia para encontrar o nosso entrevistado de hoje, deputado Ismael dos Santos, do PSD. Vem comigo. Olá, deputado. Olá, seja bem-vindo ao Gabinete 104, da Serenidade Ativa. É um prazer receber aqui. É um prazer estar aqui com o senhor também. Vamos apresentar um pouquinho o gabinete? Vamos conhecer um pouco o pessoal. Essa aqui é a nossa casa já pelo menos há 12 anos. 12 anos. Houve uma reforma na Assembleia Ativa, no layout e tal. Mas, basicamente, estamos aqui há 10 anos de forma definitiva. É praticamente uma segunda casa. É a segunda casa, com certeza. Aqui fica o nosso pessoal de apoio. Júlio, a Rose, nossa chefe de gabinete. O Henrique, cuida da contabilidade. A parte de assessoria jurídica. E assim vamos tocando, atendendo. É bom entender até a população que aqui a gente atende de segunda à sexta-feira. O deputado está aqui terça, quarta e quinta. Mas, de segunda a sexta, o gabinete está de portas abertas. Exatamente. E o deputado vai até a base para poder ir as demandas. Aí, segunda-feira, nós temos um escritório regional e mumenal. O nosso gabinete funciona também de segunda a sexta, mas toda segunda eu dou atendimento presencial. E sexta, sala, domingo, a gente roda o estado. São 10 mil quilômetros por mês, atendendo a população. A agenda é puxada. Quem não tem estrela tem que ter estrada. Exatamente. Vamos lá, vamos começar, então. Deputado, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, apresentar a sua equipe e participar do nosso programa. Satisfação é nossa, Gutierrez, receber toda a equipe e poder falar um pouquinho do nosso dia a dia parlamentar. A gente sabe que o deputado tem como uma das principais bandeiras do seu mandato o combate à dependência química. Deputado, inclusive, o senhor é idealizador do projeto Reviver, que presta apoio técnico e financeiro para as comunidades terapêuticas que prestam esse tratamento e as pessoas com dependência química. Como é que está esse projeto? De fato, há 30 anos nós estamos envolvidos nessa missão. Entendemos que é um chamado de estender a mão. É porque, humanamente falando, as pessoas dizem Deputado, só há três saídas para um usuário de craque. Ou o manicômio, ou a prisão, ou o cemitério. De fato, do ponto de vista humano, seriam essas saídas. Mas nós entendemos que, de fato, há um caminho que pode ser retornado desde que haja disposição da pessoa e um espaço acolhedor. Foi por isso que surgiu o Reviver. É possível recuperar essas pessoas? Com certeza, e os números estão aí para isso. Inclusive, eu tenho aqui o trabalho que foi junto com a FAPESC, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e a nossa comissão, a Comissão de Combate à Presidência das Drogas, Comunidades Terapêuticas, Cenário de Inovação em Santa Catarina. Eu sou coautor, temos aqui doutores, especialistas nessa área, que falam dessa problemática do ponto de vista científico. Há o ponto de vista biológico, há o ponto de vista espiritual, mas há o ponto de vista também da questão médica, da ciência, para se buscar a recuperação de um dependente químico. E o programa tem sido um sucesso porque a gente conseguiu qualificar as equipes técnicas, colocando lá na comunidade terapêutica o psicólogo, o assistente social, dando um espaço acolhedor. E ele é firmado em quatro eixos, que nós chamamos da terapia ocupacional, a convivência entre pares, a disciplina e a espiritualidade. As 72 comunidades, hoje, no programa Reviver, se baseiam e se fundamentam nesses eixos. E nós conseguimos, nesses seis anos, acolher mais de 25 mil jovens. Isso é um número fantástico, referência hoje para o Brasil. E aí, talvez, algum dos nossos telespectadores nos pergunte mais, deputado, qual é o resultado? Nós temos os dados científicos, daqueles que permanecem à plenitude do programa, que geralmente vai de seis a nove meses, temos conseguido um índice de recuperação, de ressocialização de até 53%. Isso é muito positivo. Antes de a gente começar a gravação, o deputado mostrou aqui o leãozinho do ProERD. É, nós assumimos aqui. ProERD é um programa da polícia militar contra as drogas, contra a dependência química, que agora o gabinete do deputado Ismael também está apoiando. Nós vimos o ProERD nascer há mais de 20 anos e, é bom lembrar, são mais de 2 milhões de alunos da rede pública e da rede privada em Santa Catarina, de educação, que passaram pelo ProERD. O ProERD é uma espécie de uma injeção que se dá nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, para que estejam prevenidos para o risco, para a cilada das drogas. E hoje, nós temos a satisfação de ter na nossa equipe do gabinete, em especial na nossa comissão de combate à prevenção das drogas, na qual eu sou presidente, um dos mentores do ProERD em Santa Catarina, que é o subtenente Claudio Wolff, que trouxe, na verdade, o ProERD desde os Estados Unidos, chegou a São Paulo primeiramente e o Claudio, juntamente com outros amigos, foram até São Paulo, trouxeram essa proposta para Santa Catarina e deu certo. E hoje o Claudio está conosco para dar uma guarida, um amparo, uma faixa etária que o ProERD não atende, que é essa fase de transição do ensino fundamental para o ensino médio. Então, nós estamos atendendo uma média de mil alunos por semana com os nossos cursos, através da comissão de combate à prevenção das drogas. E que aí tem um foco mais de prevenção. De prevenção. Nós estamos com o tripé, a prevenção, o acolhimento e a repressão. Inclusive, essa semana tivemos aí o recorde de repressão em Santa Catarina em cocaína, foram 592 quilos de cocaína, que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu detectar aqui em Joinville. Eu quero, inclusive, parabenizar os nossos policiais rodoviários, que fizeram essa belíssima operação, com o sucesso dessa apreensão. Mais de 100 milhões de reais que estavam ali em cocaína. O deputado, como já falou, preside a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui do Parlamento e também já apresentou diversos projetos de lei no sentido de aumentar o combate à dependência química. Um desses projetos que eu gostaria de destacar, deputado, ele modifica aí a denominação do mês anti-drogas para junho branco. É uma forma aí de aumentar a conscientização, de chamar a atenção das pessoas para a necessidade da prevenção? Sobretudo para a nova geração. É claro, continua no mês na mesma data, né? A Semana Nacional Antidrogas. A gente colocou junho branco, não é? Para atrair a atenção dos nossos jovens, porque, infelizmente, a droga está cada vez atingindo uma faixa etária menor. Eu estive recentemente na prefeitura de Canelinha e o prefeito me dizia, deputado, me ajuda aqui, estou com a mãe aqui, com uma criança de 9 anos, o pai está preso por tráfico e o menino com 9 anos está também traficando. 9 anos. Então, é preciso avançar e nós temos um outro grande desafio em Santa Catarina. Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil, em 1986, a ter um laboratório de droga sintética, na cidade de Indaial. E, infelizmente, as drogas sintéticas estão cada vez mais atraentes, não é? Para os nossos jovens, nas baladas, etc. Então, é um novo desafio que a gente precisa se aprimorar, estar atento e prevenindo essa nova geração. Deputado, mudando um pouco de assunto, outra bandeira que o senhor tem levantado aqui no parlamento, é o da não inclusão da chamada ideologia de gênero como discussão no ambiente escolar, no currículo escolar. Fala para a gente por que o deputado é contrário a esse tipo de discussão nas escolas. Essa batalha começou aqui no parlamento, em 2010, 2011, quando do plano estadual de educação. Lá havia já essa proposta, de forma um tanto quanto dissimulada. O que é a ideologia de gênero? O Karl Marx já ensinava, no Manifesto Comunista, que a vitória do comunismo e do socialismo estava na desconstrução da família tradicional. E aí começaram a haver propostas e proposições, principalmente com os filósofos de Frankfurt, a escola de Frankfurt, no sentido de propor de que menino não nasce menino, menina não nasce menina, o sexo é uma construção social, hoje você pode ser menina, amanhã você pode ser menino, e é claro que isso vai absolutamente contrário a qualquer proposta biológica e científica. Nós não estamos aqui com preconceito de quem quer assumir uma posição, uma opção sexual, quando tem a idade para isso. Agora nós não podemos ir para o submetido que roubem a inocência das nossas crianças. É isso que nós queremos evitar com a tal da ideologia de gênero. Então, por isso, nós conseguimos retirar do plano estadual essa proposta, e graças a Deus, na época, fomos vencedores aqui no parlamento, e esperamos que haja bom senso dos nossos educadores, no sentido de que cada idade tenha o seu ciclo e a sua maturidade para fazer a sua decisão. Nós já falamos aí de alguns projetos que o deputado apresentou aqui também, de bandeiras que o deputado tem trabalhado aqui no parlamento, mas outra atribuição importante de um parlamentar é apresentar emendas ao orçamento do Estado. Deputado, o senhor apresentou diversas emendas que beneficiaram muitas instituições. Fala para a gente quais delas foram as mais premiadas com esses recursos importantes. A partir de 2017, o parlamento passou a ser protagonista dessa ferramenta formidável, que é a emenda impositiva, para que os nossos amigos entendam, quem não tem muita intimidade com o assunto do orçamento do Estado, 1% do orçamento do Estado fica à disposição dos 40 deputados para que possam remanejar para municípios diferentes. Até então eram 70 municípios e agora, acima de 100 municípios, a gente pode contemplar. No ano passado, a gente contemplou 154 municípios, através do Gabinete 104, com mais de 20 milhões de reais, buscando atender, principalmente na área da saúde, da educação e da infraestrutura, mobilidade urbana. Isso faz com que a capital se aproxime do interior, com que as demandas do nosso interior possam ser atendidas através do deputado que está presente no município, ouvindo os reclamos da população. E mais do que isso, é uma questão de justiça, não é? O cidadão catarinense que paga o seu imposto quando compra uma caixinha de fósforo, ele paga o imposto. Que esse imposto possa retornar na forma de obras, de entregas, não é? De questões práticas que, às vezes, o poder público estadual acaba esquecendo e deixando na periferia. Então, essa é a proposta da emenda impositiva. Fazer com que, de fato, os reclames da população sejam atendidas de forma mais imediatas e mais próximas através do deputado. O deputado, muitas vezes, percorre mais o Estado e tem a oportunidade de ouvir mais demandas, de ver de perto as necessidades da população. E eu gostaria de falar nesse assunto, deputado, porque no início da entrevista, na entrada, o senhor falou que tem percorrido muitos municípios aqui do Estado. A sua equipe já me disse que o senhor mesmo falou que foram 10 mil quilômetros rodados por mês. Isso nos últimos 12 anos, essa é a média. A gente faz uma média de 100 mil quilômetros por ano buscando visitar comunidades terapêuticas, associações, prefeituras, câmara de vereadores, igrejas, educandários, enfim. Estamos presentes e, sobretudo, no final de semana. É muito importante dizer isso, né? Porque alguém pergunta, mas visitar a prefeitura e a câmara de vereador no sábado e no domingo? Sim. Os prefeitos, quando precisam de recursos, eles abrem as portas no sábado e no domingo para nos receber e para que a gente possa ouvir as suas demandas. Então, esse tem sido o nosso ritmo de trabalho. Segunda-feira eu atendo no gabinete regional, terça, quarta e quinta estamos aqui, neste gabinete 104. E sexta, sábado e domingo, a gente corre o Estado de Santa Catarina fazendo com que a nossa voz possa estar presente e que não chegue na hora da eleição o eleitor diga é um candidato à Copa do Mundo que só aparece a cada quatro anos. A gente está presente em todas as regiões de Santa Catarina, até porque o nosso mandato é um mandato um pouco diferenciado da maioria dos deputados, que são regionais. Nosso mandato é um mandato estadualizado, principalmente por essas bandeiras sociais. Está presente no local onde as pessoas vivem, faz toda a diferença no Estado. Sem dúvida. Infelizmente, o tempo da entrevista chegou ao fim. Agradeço muito, senhor, por nos ter recebido aqui e ter participado do nosso programa. Gratidão é nossa, colocando aí o nosso gabinete à disposição. 48, 32, 21, 25, 77. Você fala conosco a qualquer hora, a qualquer instante, aqui no gabinete 104 da Semana Legislativa. Está certo, é só ligar. Obrigado, deputado. Forte abraço. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este ou outros programas basta acompanhar a programação da TVA ou então acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto